Fala pessoal, vem chegando porque hoje é dia de novo episódio no programa Esportes AZ. E ó, não se esqueça de se inscrever lá no canal do YouTube do Vida de Jornalista e também curtir a página do Vida de Jornalista no Facebook, porque todo domingo temos um esporte desconhecido que a gente fala, né? Traz aqui, ou até mesmo, curiosidades de esportes conhecidos. Então não perca tempo, se inscreva, você vai receber isso tudo na palma da sua mão, tranquilo, uma mão com açúcar. E o esporte de hoje é bem diferente, é o boxe xadrez ou xadrez boxe, mais conhecido lá fora como chess boxing. Vamos entender um pouquinho mais agora sobre esse tal de boxe xadrez. As partidas são divididas em seis rounds de xadrez com quatro minutos para cada round e cinco assaltos de boxe com três minutos para cada salto. O boxe xadrez se intercalam, então temos um round de xadrez e depois um assalto de boxe. E nessa troca, os competidores põem ou tiram os equipamentos de pugilismo. E no boxe xadrez, a regra normal para cada esporte, né? Temos a regra do boxe e também temos a regra do xadrez. Normalmente começa com xadrez e dificilmente chega até o décimo primeiro round. Os atletas são divididos por categoria conforme o peso e as partidas podem durar até 39 minutos. Temos duas formas de ter um vencedor, é claro. E a primeira é na base da força. E aí entra em jogo o boxe. E sabemos que a forma mais tradicional de vencer é através do nocaute. Quando um dos competidores dá um golpe que põe o outro no chão, ele não consegue levantar mais. Mas é claro que também temos outras formas de termos um vencedor no boxe. Se um dos competidores não tiver mais condições físicas, então a luta é encerrada e aí teremos um vencedor. Ou também através da pontuação. A outra forma de vencer, é claro, é através da inteligência. E aí entra toda a estratégia, toda a técnica, toda a habilidade do xadrez. E é claro que a forma mais bonita de vencer no xadrez é através do checkmate. Mas também temos o fim do tempo do adversário. Cada jogador tem 12 minutos para jogar. Caso tenhamos um empate, então quem está jogando com as peças pretas é o vencedor. Isso aí vai muito porque dizem que quem começa com as peças brancas, que dá início na partida, leva uma certa vantagem. A modalidade foi inspirada em uma HQ do artista francês em Kibillau em 1992. Mas somente em 2003 que ela saiu do papel e aí tivemos as primeiras competições. Hoje o esporte já é praticado em 11 países. Temos competições internacionais, campeonatos mundiais, mas infelizmente o Brasil ainda não participa dessas competições. E aqui vem uma curiosidade. Todos os quatro torneios mundiais disputados foram vencidos no xadrez. E para você que está curtindo esse esporte, o boxe xadrez tem também um mestre de cerimônia, comentaristas, narradores e, é claro, uma plateia que adora esse esporte. Encerramos então aqui mais um capítulo do programa Esportes AZ. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem diferente, né? O boxe xadrez. Você precisa ter força e, ao mesmo tempo, inteligência. Vou ficando por aqui e até o próximo capítulo. E aí